E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Vou trazer aqui pra vocês aquela série, Mito ou Verdade Tá geral falando aí que resetou a cara do boot lá, tem uns falando que não resetou, entendeu? Então vamos partir com tudo aqui, vamos ver se realmente é Mito ou Verdade essa parada aí, vamos lá Eu botei dois baratos de combustível aqui, a gente vai gastar combustível aqui mesmo Vou levar prejuízo aqui, fazendo essa parada aí ou não, beleza? Deixa no comentário aí o que vocês acham esse resetou aí pra vocês Porque de repente pode ter resetado pra alguns e não ter resetado pra outros, beleza? Pode ser que tenha acontecido isso daqui, ó Caixinha de evento aqui galera, o que eu vou fazer aqui galera? Tem 9 minutos ali, a nossa moto tá pra cá Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nessa casa desse boot aqui Vou meter um dirigir aqui rapidão, vamos ver se resetou Daqui eu vou partir pra caixinha de ajuda né, que a gente tem que pegar cara, eu pego muita caixa de ajuda cara Eu sempre tô conseguindo arma top ali, beleza? Vamos lá, vamos lá galera Mas antes galera, a gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir meta de 1500 likes nesse vídeo Eu sei que vocês podem, dá o joinha aí galera, dá o joinha, ajuda o Tubarão Ajuda o Tubarão que vocês são Mito Vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo aqui Moleque, ó, essa aqui embaixo aqui não resetou Vamos ver aqui o carro aqui, não resetou hein galera, ó Ó essas paradas aí todinha aí, ó, não resetou, não resetou Opa, vamos quebrar essa parada aqui Eu não quebrei essa daqui cara, mas vocês viram que não resetou tá É, a primeira casa do boot aqui é Mito, entendeu? Opa, tem um baúzinho aqui, show, vamos pegar essa parada aqui, a gente precisa né Vamos ver se tem outro baúzinho, não tem baú, não resetou Show de bola, vamos meter o pé aqui, vamos ter uma comidinha aqui Não tem uma comidinha não, beleza, show de bola, tomar cuidado aqui com os espinhos aqui né Então vambora galera, vambora pra caixinha de ajuda que a gente não pode perder tempo Na caixinha de ajuda ali, vocês sabem que eu vou... Eu vou matar aquele zumbi lá tá, vou ter que matar o zumbi galera Vou ter que matar o zumbi porque a gente tem que... Tem que pegar aqueles dentes lá né cara, tem que farmar né Vamos na caixinha de ajuda ali, vamos botar um dirigir de novo aqui Caramba, gastar muito combustível galera Mas tá maneiro, a gente qualquer coisa compra mais lá, combustível vale ouro Entendeu? Aquilo que eu falei no vídeo passado e postei um vídeo mais cedo aí Que combustível a gente vai gastando com ouro né galera Vamos lá, vamos lá Que aqui é insanidade, aqui é carne de pescoço galera Vamos com tudo que... Eu quero ver se realmente resetou Vamos ver, vamos ver Vamos ver se o tubarão deu sorte aqui De repente resetou pra onde, não resetou pra mim né galera Pode ser isso também né Ó, cadê? Não dropou nada cara, não dropou nada Que que é isso? Já toma aqui na caixa de ajuda? Que isso rapaz, toma um mito, toma um mito mesmo hein galera Aquele porrete ali vai ajudar hein galera Aquele porrete que nós pegamos lá na casa lá Vamos lá, vamos com tudo aqui ó, show Opa, rachacuca não, tem um facão ali também Rachacuca nele hein galera Vamos pegar aqui, vamos pegar logo esse padrão aqui galera ó Vamos pegar esse padrão aqui Rapaz, o mapa tá extenso rapaz, o mapa tá extenso Eu sinto que cada atualização que passa ele remelhora o jogo cara Eles melhoram graficamente o jogo, fica top A galera fica reclamando aí que não tem eventos novos Essas paradas, a galera Não reclama, não reclama Eles não tão visando somente trazer multiplayer Trazer as paradas não Eles querem qualidade aí cara Que o jogo tá espetacular Vamos fumar um cigarrinho? Fumar um cigarrinho? Tá amarrado galera, tá amarrado Não fuma galera, isso daí prejudica demais a saúde, valeu? É só uma ideia só Entendeu? Entendeu? Aí eu penso dessa forma Que é só uma dica Só que eu tô pra vocês aí Quem fuma aí Que é inscrito do canal Pô, faz um esforço aí Para de fumar cara Porque pô Cigarro só ferra O pulmão de vocês hein Mas vamos lá, vamos lá Eu sei que a grande maioria não Mas estão fechadão Não tem nada Nem zumbi aqui teve cara Que porcaria de evento é esse cara Vamos lá É o segundo evento do Que o tuba pega aí Beleza Show Vamos botar aqui Encher Rapaz Será que a gente vai conseguir? Vamos na segunda casa do boot aí Vamos fazer uma ronda lá Para a gente ver se a gente consegue alguma coisa Tá? Beleza Pô galera Tô preparando um vídeo maneiro para vocês hein Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vamos aqui no Mix aqui Vamos meter um dirigir aqui Pertinho né galera Pertinho Outro se der aqui Eu meto um energia aqui nele aqui Beleza Vamos lá Vamos com tudo Rapaz Tá bonito Tá bonito a parada aqui hein Só demora muito para entrar no jogo né cara Isso aqui é impressionante Isso aqui Eu fico Fico chateado né cara Vamos ver aqui Vamos ver o carro aqui Não resetou o carro Beleza Show Vamos ver hein galera Se é mito ou verdade aí ó Não resetou galera Não resetou Tem uma paradinha aqui Beleza Show Vamos ver esse baú aqui Se tem alguma coisa para a gente aqui ó Rapaz Tem o capacete top aqui Que eu deixei para trás cara Que isso Se reseta a parada aqui Que está lascado né cara Cinco garbas vazias Opa Aqui não Aqui espeta Vamos ver esse baú aqui galera Vai ter umas paradinhas Deixando alguma coisa para trás aqui Esqueci de voltar hein Esse chapéu aqui foi top né Chapéu foi top Beleza É galera Por enquanto está sendo mito a parada aí hein Por enquanto está sendo mito Vamos ver né Tem mais dois Duas casas de boost aí Para a gente poder invadir Essa aqui acho que é uma paradinha aqui para cima Vamos ver Tem aqui ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não tem nada aqui Vamos ver esse baúzinho aqui galera Não é para quebrar não Minha área É para passar aqui ó Tem outro baú aqui Ó Essas para tem que o tábua aqui Madeira Não quero isso agora Opa tem um cachotinho aqui galera Nascar só tinha Vamos pegar esse cachotinho aqui Vamos deixar uma parada top aqui Pega esse garrinho aí Esse garrinho é bom Porque de repente você troca no vendedor Tem essas paradas aqui Eu não quero Vamos ver aqui ó Aqui eu peguei tudo Show de bola Tem mais baú para cá Não tem Vamos meter o pé galera E caindo a paradinha ali galera Ainda caindo a paradinha ali Vamos comer uma frutinha aqui para ficar full Beleza Show de bola Vamos na casa do terceiro boot aí galera É mito hein Está sendo mito Eu acho que é mito Eu acho que é mito Mas vamos deixar aí no comentário O que vocês acham aí Entendeu De repente para mim não está funcionando E para vocês Pode ser que esteja funcionando Vamos clicar aqui Dezenove aqui Vamos botar um correio Para a gente economizar um combustível A gente vai ficar zerado aí Mas vamos que vamos Vamos lá É moleque Aqui é tudo nosso Aqui a gente é insano mesmo Vamos botar um entrar aqui Quem sabe Quem sabe Beleza Pô A Kefi está brincando Tem que recitar essas paradas Vai ficar top o jogo Entendeu Para a galera Sem empolgar mais Entendeu Essa aqui Não Está com a paredezinha ali Beleza Vamos ver se tem alguma coisa Aqui no carrinho Não tem nada no carrinho Vamos entrar aqui Para ver o baú Não tem nada nesse baú Beleza Vamos entrar aqui Esse baúzinho aqui Esse baúzinho também Não tem nada Vamos ver se tem aquele maneirão Aqui Não tem Tem um baú aqui escondido Aqui Não tem não Vamos ver esses dois aqui Pedra, madeira Coisa que a gente farma fácil Entendeu Vamos ver se outro aqui Não tem Beleza Para cá galera Para cá Vamos pegar esse baú aqui Esse baú aqui tem uma parada Que dá para dar umas porradas Nos caras Vamos ver se tem uma carnezinha Não tem Beleza Vamos ver aqui No forno É galera Não tem as paradas não Carvão Não vou pegar isso agora Não vou pegar isso agora não Não vou pegar isso agora não Vamos ver esse baú aqui Show Entra aqui Não tem mais nada Beleza galera Vocês viram que não tem É mito Mais um mito aí Para a gente aí Quem sabe aquele lonjão lá É para cá galera É para cá que a gente está aqui Com a nossa moto aqui Vamos lá Vamos lá Vamos botar um dirigir aqui Vamos lá no último lá E vamos ver que a gente consegue Lá no último lá Para ver se De repente vem alguma coisa Né galera De repente vem alguma coisa Ninguém estava fazendo Mais vídeo de floresta Outra casa Não Aquela ali a gente já tinha visto É arriscado a gente ir lá Aquela caixinha de evento ali Acabar ali E a gente pegar ela né Vamos lá Vamos nessa casa aqui No tanque Vamos ver Vamos botar um dirigir aqui Esse aqui é longe Olha a quantidade de combustível Que eu gastei aí nesse vídeo Galera Gastei muito combustível Nesse vídeo aqui Para tentar Sorte aí De ser verdade Para a gente dar uma farmada Né cara Dar uma farmada aí Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui É Eu acho que Não vai dar não hein galera Vamos ver Vamos ver A última casa aqui Acho que eu não esqueci De nenhuma não né Tubarão da meio doido Né cara Tubarão da meio doido Vamos lá Ó É mito galera É mito Mito caraca Rapaz Olha quanta coisa tem aqui Que eu deixei para trás Cara Olha quanta coisa Eu deixei para trás Galera Vamos jogar esse cigarro para cá Vamos jogar essa parada para cá Vamos jogar água para cá Esse kit médico aqui Eu vou querer Essas frutinhas aqui Eu vou querer Vamos deixar essas paradas Tudo aqui galera Vamos deixar essas paradas aqui Por que eu vou deixar essas paradas aqui Vamos lá Vamos pegar esse Bauzinho aqui Eu vou pegar e botar na moto Vamos ver como é que está no sol Toma bem de roupa Completamos nosso kit aqui Depois eu vou voltar aqui Para pegar essas paradas aqui Galera Galera Eu esqueci de vir aqui Cara Eu esqueci de vir aqui Olha isso Textura Bauzão grandão Rapaz Vamos ver se tem coisa para baixo Aqui não tem não Tem não Vamos ver se a gente consegue quebrar aqui Só com bomba Só com bomba aqui Beleza Não tem mais nada Vamos passar para o lado de lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ah galera Esqueci do espeto ali Tubarão cabeçudo da porra Está maneiro Aqui não tem nada Nada aqui É tudo de ferro Galera Minha casa vai ser assim Minha casa vai ser assim Já estou preparando Ah moleque Já estou preparando a base Galera Já estou preparando a base Vamos ver aqui Galera Vamos ver aqui Tem um cachotinho aqui Tem um cachotinho aqui Não tem nada Não tem nada Vamos meter o pé para a nossa moto aqui Vamos numa parada nível 1 Para a gente poder dar uma farmada Aí nesse evento do Halloween E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Vamos botar quem encher aqui Beleza Show Completamos 90 aqui Vamos jogar esse baú para cá Vamos jogar esse capacete para cá Porque vocês sabem Que essas paradas aqui É top mesmo Vamos lá Vamos botar um dirigir aqui Galera Vou na pedreira nível 1 Porque é o canal Você não perde vida Não acontece nada E você consegue Faz mais paradinha ali Entendeu Você vai milhões de vezes lá Até na 2 é top Tá galera Até na 2 é muito fácil Beleza É muito fácil mesmo Vamos ver se Enquanto a gente está indo Nessa florestinha aqui Fraquinha aqui Galera A gente acaba aquele evento ali Da Da caixa de ajuda ali E quem sabe Apareceu outro evento aí Para a gente Quem sabe Apareceu navio aí Para a gente Que navio Eles deram a prejudicada No evento do navio Tinha que dar uma dificultada Naquele zumbi lá E o resto Deixava um hizito E maneiro Mas está isso aí Galera É o seguinte Foi mito Vocês viram aí Para mim foi mito Deixa no comentário Quem conseguiu Se alguém conseguiu Se não conseguiu Beleza Vamos invadir com tudo aqui Vamos invadir com tudo aqui Esse zumbi aqui Show Já era Vai acabar nossa espada aqui Uma porrada aqui Ah moleque Eu vou meter essa daqui Eu quero vídeo rápido Galera Eu quero vídeo rápido Vamos lá Eu quero que o vídeo Já está longo Já Já estava Cara bem corda Impressionante isso Vamos pegar Olha com esse palhaço Aqui Espera aí Show Capotou parceiro Capotou olhões Pegamos olhões dele Aqui Show Afundamos aqui Pega essa parada aí Rapaz Vamos sem piedade Mas vamos Na raiva mesmo Não vem nada que eu quero Nada que eu quero Arranca Arranca ele Show Já era Capotou aqui Não droppou nada Vamos pegar esse Luba aqui Também não vou pegar Nada desse Luba aqui Beleza Show Vem pra cá Caraca Não está droppando não Que porcaria é essa Que porcaria é essa Esse droppou Afundei a cara dele No chão também Olha lá Meu Deus do céu Show Cara Não é sacanagem não Esse rachacuca Aqui é misto Caraca Rapaz Estamos com o azar Só que estamos gravando Só que estamos gravando Vamos lá Show Afunda ele Opa Opa Dentinho Beleza Show Vamos ver Que tem Nessa malinha Aqui É moleque Que que é isso Cara Deveu nada Vamos comer Essa parada Aqui Vamos lá Sapeca logo ele Caraca Essa daqui Foi a mitagem Do ano Malandro Olha onde Eu joguei a cabeça dele Beleza Moleque Tubarão Não aguenta mais Não Cara Na moral Tubarão Não aguenta Bater Esse rito Olha isso Cara Aqueci Cara Na moral Ih Bugou Caraca Vocês viram Isso Caraca Vocês viram Isso Que isso Rapaz Cadê O zumbi Que estava aqui Caraca Eu não acredito Que eu vi isso Cara Cadê o zumbi Malandro A porrada Foi tão grande Que o zumbi Sumiu Que porcaria De bug é esse Galera Quem viu aí Deixou no comentário Hashtag Bug louco Deixa no comentário Quem viu Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaz Esse aqui foi top Não tem mais zumbi Pra cá não Tem mais não Já pegamos todo mundo Destruímos geral Aqui que a gente É carne de pescoço Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aí Tamo junto Abração Foi